Solta também as confetas. Sempre foi assim? Galera, vocês estão vendo toda essa estrutura, estão vendo toda essa tecnologia. E isso aqui é o Rock in Rio, um festival mais do que high-tech, bebê. Agora você já parou pra pensar em tudo que é necessário pra colocar isso de pé, todos os profissionais, fornecedores, equipamentos, enfim, e ainda tem o foco na sustentabilidade, que não pode faltar, né? E aí, bora ver como tudo isso funciona e conhecer mais algumas curiosidades sobre a construção da cidade do rock? Vem comigo com o Rock in Rio e com a Neo Energia em mais um episódio de Na Rota da Energia. Bora! Você sabia que o Rock in Rio é o maior festival de música e entretenimento do mundo? Pois é, e pra botar tudo isso pra acontecer, a gente precisa de muita tecnologia. Eu tô falando de luz, eu tô falando de som, eu tô falando de efeitos especiais e, é claro, muita eficiência energética. Então, vamos chamar o nosso convidado de hoje, que vai dar um rolezinho com a gente para... aonde? Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Mary Mundo. Então, nós, neste momento, estamos no NDO, New Dance Order, é o nosso palco de música eletrónica, provavelmente o mais tecnológico do festival, um dos meus favoritos, para não dizer que pessoalmente é o meu favorito. E vamos seguir para o palco mais emblemático do Rock in Rio, que é o palco mundo. É claro, vamos? Vamos? Vem com a gente! Eu sou diretor de produção artística da Rock War de Lisboa, mas complemento o meu trabalho aqui no Brasil, sendo o responsável técnico de todos os palcos do festival. No fundo, o que eu costumo dizer no meu trabalho, eu não faço nada sozinho, quem faz é a minha equipa, eu tenho que criar as condições para que eles brilhem e o nosso objetivo é que o artista chegue com todas as condições, que chegue feliz, que entregue o melhor espetáculo possível para o festival e que saia ainda mais feliz do festival. Não só eles, mas também o público, como é óbvio. O maior palco de todo o Rock in Rio é o palco mundo, que deve dar uma treta assim também de tecnologia. Fala a verdade. Tem muita, tem muita. Temos uma quantidade de som incrível para conseguir proporcionar a melhor experiência, não só ao artista, mas também a este público. Pode crer que isso é um público. que isso vai perder de vista. Muitas pessoas. Temos a luz. Todo este teto que tu vês aqui vai estar repleto de luz e inclusive é também as laterais. Luz, a maioria dela é LED. E depois temos os nossos telões LED também. Temos um central aqui que ocupa praticamente toda a parte de trás do palco. Temos dois laterais grandes que é no fundo onde passa muito a transmissão do que é que está a acontecer no palco. E depois temos mais três painéis LED sonográficos onde nós podemos fazer o que quiser. E os fogos de artifício? Os fogos de artifício? Nós disparamos fogos do rio, do lago, eu disse rio porque em Lisboa é rio, portanto da lagoa e de cima do palco mundo e também dentro do palco mundo. E se solta também os confetes? Confetes, biodegradáveis e hidrossolúvels. Biodegradável se desfaz na natureza e hidrossolúvel se desfaz na água? Na água, sim. É muito importante, né? Todo lado sustentável desse palco, né? Muito, para nós muito. Inclusive, a gente utiliza praticamente só LED de última geração por causa do consumo de eletricidade e também do aquecimento e da mesma tecnologia nas luzes que hoje em dia a maioria também já são de LED. Já são de LED, né? Que é muito mais sustentável. Inclusive, falando em energia limpa, a Energia tem um projeto incrível na comunidade chique-chique na Bahia que levou energia limpa para essa galera e é tudo de bom. É muito importante pensar nessas novas tecnologias que vão surgindo e adaptar sempre que é possível, né? Sem dúvida. Caramba, Ricardo, adorei. Bom, a gente se vê então em alguns dias, né? Espero que sim. E de lá para cá, acho que ainda tem bastante trabalho, né? Que eu estou vendo, mas... Tem muita coisa, né? Eu confio em você, porque está aí uma coisa que eu acho que você dá conta, porque você está há quanto tempo fazendo isso aqui? Desde 2004. Aí, ó, gente, escoladíssimo. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Fala sério, você já imaginava tudo o que estava por trás? Os mega shows que a gente vê no Rock in Rio? Haja tecnologia de ponta, né? Isso aqui é praticamente um filme de ficção científica. E, é claro, tudo com um olhar sustentável graças a parceiros como a Neo Energia, que está junto com o Rock in Rio por um mundo melhor e pela descarbonização. E você, o que você tem feito para ter um dia a dia mais sustentável? Quero que você pense nisso. Aliás, já clica aqui para ver os meus outros rolês pela Cidade do Rock nos outros episódios da nossa série. Beijo para vocês. Logo mais, estou de volta. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí